O que é isso? No momento, você está passando a cabeça de um lado, não está doido. A tia vem tende, você tem que seguir seu braço, vou entrar na sua mesa, tá dessa? Tudo se não, tende. E, eu vou, e, em, e, a, tende, e, eu, E... missão... abração... e... agora eu... em... e nada... Tentei a transmissão. 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 Obrigado.